Por isso que a nossa sociedade é uma sociedade de gente depressiva e angustiada. As pessoas não são felizes e o que mais prolifera nas cidades, você vê farmácia, prolifera que nem boteco de esquina. Tem mais farmácia nas cidades, cada quarteirão se acha uma farmácia. Por quê? Porque tem mercado, está todo mundo doente, todo mundo comprando remédio. Se todo mundo fosse são, os médicos morreram de fome. Médicos não seriam uma das classes ricas, bilionárias na nossa sociedade. Ao contrário, professor, coitado, morre de fome, não tem um de cair morto. Mas médico não. Serviço para médico nunca vai infartar. Porque só tem doente na nossa sociedade. Indústria de remédio, então. As indústrias de remédio são as indústrias mais bilionárias que existem. Porque se as pessoas não ficassem doentes, não precisassem tomar remédios, simplesmente por certas atitudes naturais, que mantinham ela distante. Então, as causas de um desequilíbrio vibracional, é isso que eu estou falando para você. É o ambiente que você vive, a cidade que você vive, o trabalho que você tem, a vibração psíquica que você tem. Então, pensa, você é feliz? Você é angustiada? Você é depressiva? Você toma remédio para dormir? Então, você já sabe qual é que está a sua hora, não precisa nem me perguntar. Você é um indivíduo que faz alguma atividade dessa que eu acabei de falar? Não. Então, você sabe como é que a sua hora está. Vai estar uma droga, vou não falar outro termo. Entendeu? Essa hora está suja, impregnada, densa, sem luz, sem luz. Por isso que nós, videntes, quando a gente olha, a gente vê as pessoas com vibrações comuns. Não vê? Tem que vir um ET, tem que vir um espírito elevado, você vê aquele brilho fantástico que passa de 3, 4, 5, 6 metros de diâmetro na hora do indivíduo. Você fica assim, você fica babacado de ver uma hora com aquela cor, com aquele tom maravilhoso. Aí, quando você vê um espírito sofredor comum, você vê que a aura dele é idêntica das pessoas vivas. Entendeu? A aura dele é uma hora toda densa, toda perturbada, toda cheia de coisas, toda suja, de um espírito denso, sofredor, umbralino. Por isso que eu digo para vocês, o dia que você chegar diante de um grande mestre da Índia, você não precisa mostrar seu currículo, abrir a boca para dar nenhum discurso, porque ele só olha para você e ele sabe o que você é. Ele sabe se você é um espírito evoluído, ele sabe se você é uma pessoa avançada, ou se é uma pessoa doente, depressiva, angustiada. Ele já olha, ele já lê em você. Entendeu? Ele já lê, está escrito, está tudo ali, o retrato do seu ser está ali. Porque uma pessoa que é espiritualizada, que faz um trabalho semanal consigo mesmo, que pratica o maiô, pratica o tai chi, muda sua alimentação, vai morar num lugar, vibra sua alimentação, naturalmente a aura dele começa a ficar pura e brilhante. Aí ele chega diante de um vidente, o vidente olha e a aura assusta, fala, olha que coisa, que coisa maravilhosa, que vibração bonita, que energia daquela pessoa bonita. Esse é o tipo de pessoa que quando abraça você, nossa, você se sente bem, ela toca em você, você fica, nossa, maravilhado com aquela energia da pessoa. E vocês sabem, né, de experiência própria, que tem pessoa que você não quer nem ficar perto, né? Nossa, que coisa ruim, que energia, ruim, que pessoa, má. Você nem falou com você, mas você já não vai com a cara. Por quê? As auras se tocam. Porque essa aura aqui, ela tem metros de comprimento, entendeu? Então a pessoa está ali, você já está sentindo a energia ruim dela. Você já está captando aquela vibração, você não vai com a cara dela. Então, existem os cinco sentidos, né, os outros sentidos que estão operando inconscientemente em nós. Então faz com que a gente se afaste de certos ambientes. Então vocês voltam a fazer um teste. Vocês procuram entrar em certos ambientes e ver como é que vocês se sentem depois. Aí vocês começam já a sacar aonde você deve ir e aonde você não deve ir. E aí Amém.